Quer mais? Não acho que eu já bebi o suficiente. Não, eu acho que não. Não. Vai, bebe, só mais um pouco. Tá bom, e agora? Aqui vamos brindar. Porque eu e você somos muito parecidos. Você também não conseguiu esquecer seu primeiro amor, não é? Isso é verdade. O Vicente Carvalho é o meu primeiro amor. O pai da minha filha. Eu também não consegui esquecer a sua irmã. Acho que em cada um dos meus filmes tem uma personagem que se parece com a Vitória. Alguns dizem que sempre voltamos para o primeiro amor. No meu caso é, mas a Vitória não voltou para mim. É, tá começando a acreditar que o primeiro amor é o mais intenso. Mas isso não significa que seja o único, nem que seja o último. Você acha que poderia se apaixonar de novo? Bom, eu nunca antes considerei essa possibilidade, sabe? Agora eu não sei. Talvez. Essa é uma boa música. Desculpa, senhorita, mas mesmo que eu não seja o seu primeiro amor, me concede essa dança? Ai, não. Você quer dançar? Claro. Eu não consigo ficar em pé sozinha. Então, vem cá. Vem. 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 O que foi, Adriana? Cansou de dançar? Não, não é isso. Sou um pouco tonta mesmo. Acho que eu bebi muito. Ah, não exagera. Você não bebeu quase nada. Vem cá, por favor. Além disso, quando dançamos uma boa música e bebemos com uma ótima pessoa, nunca é demais. Você acha? Tenho certeza. Sabe do que eu me lembrei? Não. Quando te conheci, você era uma criança. Foi lá na agência. Sério que você lembra? Claro. Eu não me lembro bem de você naquele tempo. Senão teria reconhecido você quando voltou com a identidade de João Constantin. Sim. Você não é... um homem fácil de esquecer. Ah, não? Eu disse alguma coisa errada? Não, 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 não. Não. Nada que eu não possa controlar até agora. Ah, espera, espera, espera. Você já vai? Você já vai? Vou, vou, vou. Às vezes é melhor sair fora a tempo. Mas... Não, 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 não. Até mais. Não, 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 não Legenda Adriana Zanotto